Fala galera, aqui é o Panetone, de volta com Mario Plus Rabbids Kingdom Battle E agora a gente vai continuar o segundo mundo na quinta fase E galera, geralmente quando a gente chega no meio de uma fase nova, no meio de um mundo A gente enfrenta um mini boss, e eu acho que a gente vai chegar no mini boss agora A Todete tá esperando lá no fundo, dá pra ver, a gente tá com o Toad e um Rabbid Mario congelado Algo me diz que coisas boas e ruins vão acontecer nesse episódio Então, vamos lá, vamos tentar, e vamos tentar aquele perfect de sempre, né? Vou aumentar aqui o som do jogo E vamos que vamos, galera Que isso, coitado do Rabbid Mario Olha o zoiudo Ai, o que ele vai fazer agora, cara? Nossa, ele vai mesclar uma montanha Eita! Que da hora, cara! Blizzy and Sandy Hot and Cold Creeps Caraca, um é do gelo, um é da neve Da neve? Da areia Que... Cara, que da hora Que da hora E aí, não falei? É mid boss, eu nem sabia e realmente é um mid boss Uma fase meio gelo e meio areia Tá, vamos dar uma olhada, né? No que que a gente vai enfrentar O cara da areia tem quatro... Nossa, ele é o que mais tem vida Ele dá um... Ele dá um ataque de 65 de dano Com chance de dar burn É isso? E ele tem a habilidade de fazer um escudo É, ele é um tanque Ele é o tanque do time Geralmente o tanque Você deixa pro final Porque geralmente Quando você não tem um tanque Você tem um cara forte Que é esse aqui, ó Ele tem uma arma de precisão Ele atira de longe Ele tem o lance da visão Que os meus personagens também tem Eu preciso primeiro matar esse cara Além dele, temos um zig Dois zigs Três zigs Nossa, ainda bem que não tem o que cura, viu? Ó, eu posso ficar num ponto de vantagem lá em cima E mandar bala É, o ideal agora, velho É não ter o Luigi E ter o Rabbid Luigi Porque ele... Ele dá um vamp dash Ele suga a vida dos caras Tem bomba Dando em área É, o time vai ser esse Vai ser o Mario e os Rabbids Entre as habilidades deles, ó O Rabbid Luigi tem várias habilidades ainda Que eu não dei pra ele O que eu posso dar pra ele de habilidade, cara? Posso aumentar a vida dele Posso... Aumentar essas habilidades dele É, eu acho que eu vou investir Nisso aqui, cara Em aumentar o dano do dash Porque é um dano muito poderoso, cara E aqui ele vai absorver mais vida Beleza É, os outros não tem mais muito o que fazer O Mario pode aumentar o stomp damage Beleza Vou também dar essa habilidade pra ele E é isso Armas pra selecionar Eu sei que o Rabbid Luigi Tem uma arma nova Que ele pode usar, ó Que vai aumentar o dano Eu não sei o que é um buckler Mas eu vou comprar essa arma De qualquer jeito Vou equipar ela Eu ainda tenho 500 É, não posso comprar mais nada, cara Nada útil, quer dizer, né? Então tá bom Essa é a estratégia Vamos lá, então? Bora O ideal é manter a galera unida, viu? Mas nunca dá certo manter todo mundo unido Mas a Peach tem que estar com alguém Pra ela curar Eu não vou conseguir atingir ninguém agora Se o cara ali é tanque Eu posso usar o meu Rabbid Luigi nele, cara É E a Rabbid Peach A Rabbid Peach vem pra cá O Mario O Mario Pula nela E vem pra cá Cara, todo dano que eu puder dar Eu vou dar nesse carinha do gelo, cara O Rabbid Luigi Por sua vez Vai pra lá Puta Puta, nem dano em área Vai funcionar 10% Tá O Mario vai atacar ali Vamos lá, Mario Vai Nossa Começamos bem, cara Começamos muito bem Eu acho que ninguém vai passar na frente do Mario Vai Luigi, acerta essa Vai Nossa Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo, lindo Começamos bem Começamos tirando os Minions Eu vou usar a barreira dele Porque ele é o que mais está vulnerável E é isso Eu falei que ele era o mais vulnerável Ah, não Olha, atiraram no robozinho Esse robozinho é bom pra isso, cara Protege, 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 protege Nossa Congelou ela Caraca Olha esse dano em área, velho E o gelo quebra Quebrou Quebrou, mano Que incrível Ah, que pena Não chega no outro O que acontece com uma personagem que está assim Ela pode andar Mas não pode fazer nada Além de andar Ela pode subir ali, ó E ela acerta com 100% de certeza Já o Mario Chega aonde Ah, em qualquer lugar também Beleza Então é isso que eu vou fazer A Pit entra aqui Vem até aqui O Mario Por sua vez Entra no cano também Pula nela Vai curar ela desse jeito Pula nesse cara E assume uma posição elevada Puta que não dá nada de vantagem Pra ele atirar Tudo bem, cara Eu vou dar muito dano neles Será que eu arrisco? Vou arriscar A primeira coisa a Pit está aqui Pra me curar Pena que ele não aumenta Da Pit também Boa Belo dano Belo dano Agora a Pit dá um belo dano também Pode dar critical, hein Pit Pode dar critical Eu deixo Ai, meu Deus Tudo bem Por quê? Porque agora o Mario Fica com essa habilidade aqui Eu podia ter ativado a outra Mas eu vou ativar essa Porque eu vou guardar a outra A Pit vai dar uma protegida E o coitado do Luigi aqui É o mais enrascado, coitado Bate nele Vem pra cá O maior trigo que eu tenho É do Luigi, cara Ah, ele pode atacar Ele, né Acho que eu vou fazer isso Viu? 100% de dano Boa 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 Nossa Ele usou a barreira de novo Cara chato Mas o dano dele foi bem inferior Cara, agora é Partir pra cima, né Agora é, teoricamente, partir pra cima Nossa A Pit só acerta a partir daqui Que raiva O Mario também, meu Não consigo usar a habilidade dele Ah, vamos pensar bem Vamos pensar bem Aqui eu acerto alguém Nossa, aqui eu não acerto ninguém Só pra essa pedra Lembrando que essa Eu não posso deixar eles muito juntos, né Puta, não chego nele também Complicado Tá complicado Obrigado Não tá fácil Não tá fácil Não tá fácil Não tá fácil Puta, não chega ali Nossa, desgraçado Eu vou ter que deixar a Pit vulnerável Vou usar o carrinho dela O cara vai dar dano em área no Mario O Mario ainda tem vida suficiente Eu vou ativar o aumento de Weapon Damage Porque é o aumento do carrinho Vai Critical Ah, não foi critical Mas beleza Já foi um dano bom Já foi um dano bom É isso que nós tem pra hoje Boa, garoto Ah, o carrinho vai destruir a barreira dele Ok Vamos sugar a vida dele 32 de vida Vamos dar um super ataque Só que o chefão, cara Só que o chefão Mais vida pra mim Cara, essa Pit se aproximar mais Mario Mario pula nela Pula no chefão Ah, ele só dá um pulo por pessoa, né Depois ele fica mega exposto Tudo bem Tudo bem Vou deixar ele... Ah, aqui, ó Boa, boa, boa Nossa, não vou matar ele, cara Vai ser por muito pouco Vai ser por muito pouco esse turno, hein Caramba Coitado, Mario Tomar cuidado só com esse Rabbit, cara Ah, deu o critical Quase matou o Mario Caraca Quase matou o Mario, velho Ah Só porque eu vou ganhar o jogo agora? Pô, eu tava prestes a ganhar o jogo Ah, que legal Uma péssima imitação Mas Qualquer ajuda é bem-vinda Na luta contra o Bowser Jr. Ué Eu sugiro que a gente retorne ao castelo da princesa Por quê? Cara, eu tava prestes a ganhar, velho Sensacional Cara, ele foi perfect Que bizarro Ah Eu ganhei a partida, gente Eu ganhei o jogo O cara... O chefe não se matou O chefão deu dano em área E ele se matou Ah, agora eu entendi, cara Agora eu entendi Nossa, que susto Achei que o Rabbit Mario interrompeu e... Ah Nossa Agora eu tô feliz O cara, ele se matou Que burro, cara Que burro Nossa Ai, ai Muito bem Agora a gente tem um novo Companion Rabbit Mario Legal Quero ver qual que é a habilidade dele Quero ver, quero ver Novas armas no estoque E é isso aí Vamos dar uma olhada rápida, então No que que faz o nosso querido amigo Rabbit Mario A Big League Brawler Com muita sorte Uma defesa Mais ou menos Ele tem muita síndrome de impostor E isso é verdade Ele tem uma técnica chamada Body Guard Deixa eu ver o que que faz Ah, ele fica protegido contra Ataques mano a mano De rasteira Entendi Legal E o que que ele pode comprar aqui? Ah, ele pode ter Dash Ele pode ter mais um dash É, ele tem o boom dash É algo um pouco melhor Eu acho Vamos, vamos, vamos Pegar isso aqui Increase the blast radius Ah O boom dash dele A rasteira dele Dá dano em área É o que parece, né? Legal Legal, legal, legal E a habilidade especial dele É cantar Inimigos Em volta dele São atraídos ao Rabbit Mario Caraca Que da hora, velho Que legal, cara Já vou comprar isso Me parece muito útil E vou comprar isso também Vou comprar todas as As iniciais aqui E o resto eu vou decidir na próxima luta Gostei E de arma, tipo, o que ele tem? Ó, ele dá dano de De pedra Nossa, ele dá muito dano, ó Ele dá até 100 de dano Na arma dele 100 de dano Arma do Mario Pra gente ter uma noção Dá 65 Nossa, esse cara vai ser Muito importante no meu time Muito importante Só que deve ser uma arma De curta distância, né? Porque parece... É, ó Short range 7 Ele só pode atirar em quem tá Em um raio de 7 Mas é legal Porque ele usa a habilidade de música Atrai a galera E dá um super tiro É uma shotgun Gostei, cara Ele ainda dá rasteira Puta Que... Ó Que jogão, gente Que jogo incrível Esse Mario And Rabbids Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa pra trás Ah, tem umas moedinhas pra trás Aqui em cima tem alguma coisa? Tem nada De boa De boa Mais uma moedinha Que ficou pra trás Bom, galera A fase 6 do Mundo 2 Eu vou deixar então Para o próximo episódio Beleza? Escreve aí nos comentários O que você achou Desse mini boss E do novo Mario Do novo Rabbid Mario O que vocês acham? Que time eu deveria escolher A partir das próximas lutas? É... Dá um like no vídeo também, né? Aquele joinha gostoso E compartilha esse vídeo Com os seus amigos Beleza? Nos vemos na próxima Valeu!